As plantas alimentícias não convencionais são plantas comestíveis que podemos encontrar até mesmo no quintal de casa. Dentro da categoria de panques, como são chamadas, estão verduras, hortaliças, frutas, castanhas, cereais, condimentos e corantes naturais. Mas elas não são produzidas ou comercializadas em grande escala. Desconhecidas e muitas vezes esquecidas, essas plantas possuem variedade de nutrientes e podem servir de garantia para a segurança alimentar. As plantas alimentícias não convencionais ou simplesmente panques estão espalhadas por todo o canto. Seja no terreno baldio ou no quintal, lá estão elas. Crescem espontaneamente e são frequentemente confundidas com ervas daninhas. E dá para entender. Olha como elas se misturam no meio do mato e por pouco não são pisoteadas. É aí que está o desafio. Reconhecer essas plantas no meio de tantas outras parece ser uma tarefa difícil. Mas existem meios de aprender. O biólogo Valdely Knup foi o primeiro a utilizar esse acrônimo, PANC, em sua tese de doutorado há 10 anos. Só ao redor da capital gaúcha, ele identificou mais de 300 plantas com potencial comestível. E é ele quem explica como melhor conhecer e introduzir essas espécies na nossa alimentação diária. O primeiro passo é começar a frequentar feiras, feiras, mercados públicos e começar a gerar demanda e comprar aquilo que você não conhece. As PANC são ingredientes como quaisquer outro, como eu falo. Você tem fruta PANC, hortaliças PANC, hortaliças e legumes, frutas, verduras de todo tipo. Então, assim, se você está desconectado da natureza, uma referência é o nosso livro. Recomendo que a pessoa, tendo condições financeiras, adquira. A minha tese aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul traz as plantas com ocorrência aqui no estado do Rio Grande do Sul, preferencialmente na região metropolitana de Porto Alegre, mas nas outras regiões também. Acho que é o primeiro passo. As PANC também oferecem variedade e novidade para a nossa alimentação. O consumo pode ser de folhas, frutos, sementes, depende da espécie. Em algumas, é possível comer até o caule. E cada região possui as suas, adaptadas às condições locais. Todo mundo gosta do bom e tradicional arroz com feijão. Mas se a gente abrir o leque de opções, as possibilidades de cardápio podem ser infinitas. Pensa um guarda-roupa, né? Um roupeiro. Pensa uma pessoa com uma calça jeans, uma camiseta e um casaco. Aí tu imagina ela com essa roupa de janeiro a janeiro. Ela vai enfrentar calor, frio, festa, balada, academia, com uma calça jeans, uma camiseta e um casaco. É mais ou menos isso que a gente faz com a nossa saúde hoje, com esta monotonia alimentar. Então, o que são as PANC? É o vestido de festa, é a roupa própria para a academia, é a roupa própria para o frio, para o calor. São novas possibilidades de abastecer o nosso corpo com aquilo que precisa para enfrentar o dia a dia. E justamente por serem espontâneas em sua maioria, elas se adaptaram ao clima e às condições de solo ao longo dos anos. O que hoje em dia pode ser interessante para os agricultores que se interessarem pelo cultivo. O principal fator é a gente considerar que esse grupo de espécies tem uma resistência muito grande, uma resiliência, mais do que resistência. Elas prosperam mesmo em condições adversas. Essa facilidade de cultivo, uma menor exigência de adubação, menor exigência de irrigação, baixo custo de produção porque elas têm uma capacidade de se proliferar muito intensa. Muitas são perenes, inclusive. Outras lançam sementes e muitas vezes visam espontaneamente. Muitas delas são espontâneas, consideradas mato, ínso. Alguns chamam de planta daninha, a gente refugia esse termo porque elas são extremamente úteis. Talvez o papel mais importante das banques seja como alternativa para a nossa segurança alimentar, complementando a oferta de alimentos. Por serem tão resistentes, crescem até mesmo quando algumas plantas convencionais não se desenvolvem. Um exemplo são as hortaliças. Em momentos de tempos de mudanças climáticas, dos efeitos da mudança climática, aquecimento global, a gente vê em diversos ambientes dificuldade de produzir aquelas hortaliças convencionais. E exuberando ali, vissando espontaneamente uma gama de espécies de hortaliças não convencionais, que são as hortaliças punk. Com tantos benefícios, a Embrapa não podia deixar de fazer sua parte em divulgar essas informações para os produtores. Assim, nasceu o Agropunk, um evento para compartilhar e aprender. Nessa segunda edição, teve caminhada para a identificação das punks aqui na Estação Experimental Cascata. Teve também palestras, preparação de alimentos com receitas especiais e troca de sementes e mudas. Esse é um tema muito novo, né? Então a gente tem muito para aprender, principalmente a partir de identificação das plantas, que era um interesse de ir a campo, conseguir identificar e levar para comer, né? O pessoal que veio ministrar o curso é um pessoal de muita qualidade, né? Então, para nós está sendo muito bom, esperamos poder levar isso para as nossas instituições, né? E trabalhar ajudando também na popularização, né? Desse alimento tão acessível, tão nutritivo, que a gente tem à nossa disposição e que a gente não usa. Às vezes é o famoso morrer de sede na beira do rio, morrer de fome na beira da comida, né? A Embrapa já tem uma relação antiga com as banques. Sempre promovendo a conservação das hortaliças através de dias de campo, palestras, oficinas e eventos como esse, que unem tudo em um só lugar. Dessa forma, o futuro que nos espera logo ali na frente pode ser muito mais verde.